Oi gente, bom, no vídeo eu já tô aqui pra gravar mais um vídeo, e bom gente, no vídeo eu já tô aqui pra gravar Posições de Yoga junto com a Sofia, e bom gente E bom gente, é, eu já vou começar aqui, mas antes deixa esse like, se inscreve no... Gente, tá passando pessoas aí, já se inscreveu, falei gravando na jornada Mas enfim, é isso, eu tô aqui com a Sofia que tá super concentrada agitando o vídeo dela E ela não daria um oi pra vocês, pra ela não ouvir vocês Oi gente, se inscreve no meu canal, não, tô brincando É isso, vamos começar gente Vamos começar Bom gente, agora a gente vai começar Ela acabou de ser muito mais educada comigo, tá gente Eu ia falar, eu tava toda bonitinha, falando no dia que tava a imagem, e ela, calma a boca É isso, não se inscreve no canal É porque lá no vídeo dela, vocês podem ver que ela me agrediu bastante, então é sobre isso Mas gente, a imagem vai tá aparecendo aqui, tá Desculpa, eu sorria Tá vendo gente, tanto que ela é agressiva Tá gente, a primeira posição, vocês tão vendo aí Ai meu coce, vocês tão bem no seu Tá doendo também Vai, garota, perca, garota Ai, ai Calma Ai, agora eu não tô Ai Ai, galera Gente, embaixo daqui do meu joelho tá parecendo um subaco Tô toda suada Passa com a mão Eu não Ai Ai, não posso Ai, eu não posso Ai, eu não posso Tô toda Ai, eu esqueci Bom, gente, a próxima vai ser uma que tá aparecendo aqui no cantinho Ai E é isso, gente, bora lá E eu vou ficar embaixo, né, como sempre Porque lá que eu vai Não fica assim Ai, meu Deus Não, peraí Eu só não mostro porque, né, a mudança toda suja de... Ai, eu vi Aqueles pozinhos, que nojo Obrigada, senhora Ai, meu cabelo Não faz isso de novo Ai, meu cabelo Ai, meu Deus Ai, é isso, gente Ai, eu sou fico idiota mesmo Agora eu vou mostrar a situação da Ana Ai, gente Bora pra próxima Ok, gente Vamos começar Não lembro nem o que vocês fiz Não lembro nem o que é Ah, tá Vai tá aparecendo aqui na tela Dá licença, isso O que? Aqui No cantinho E é isso Eu vou ficar embaixo de novo É, porque ela é mais gorda, né, gente Então Fazer o quê? Fazer o quê? Deixa eu limpar aqui Ai Ai Meu Deus Não tem flor que você acabou de ver Onde é que eu fico com a minha mão mesmo? Não sei Então, gente Deu certo Sai de ali, menina Deu certo a posição ali E é isso Bora pra próxima Olha eu de novo Bom, gente Agora a gente vai pra próxima posição Que vai estar aí de novo a desafia com o seu matar E talvez a gente não consiga Mas a gente tá aqui pra ter Na verdade a gente não vai conseguir A gente já é certeza Tá bom? Tá, vai, gente Gente, dá um like aí Porque a gente tá doido Ai Ai, gente O que que se passou? O que se passou? O que se passou? Eu sei que eu tô morrendo Ai Vai 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 Você não vai pra trás Isso Ai, você tá doido Me dá Me dá Ai, eu vou cair de cabelo Você tá aqui Ai Ok, deixa eu ficar em dor, né? Não, gente! Se eu for de mago, né? Tem que estar aí em cima da nossa? Eu acho que a gente tá com o pé escondado, não. Não dá, olha. Não dá, não dá. Calma! Me dá a mão! Coloca aqui. Me dá a mão! Me dá! Me dá a mão! É isso! Não, não ficou certo, não ficou certo. Tem que ser assim. Olha! Você sai! Eu quero ficar escondendo em mim, gente. Ok. Será que deu certo? Acho que não. Ok. Gente, ela quer passar uma posição impossível, que vai estar aparecendo aqui, onde a Ana vai estar aparecendo. Vai estar aparecendo aqui, gente. E é isso, aqui. Vem onde está a minha cabeça. É isso. Bora. Tá, como é que é? É, cara, é assim. É assim. Chega mais, não faz. Tem os pés juntos, assim. Ai, que nojo, gente. A gente tá com o pé. Pode! Me dá essa mão, eu acho. Não. Essa. Não. Essa daqui é a que fica esticada. Essa daqui é assim. Isso? Essa daqui é a que fica esticada. É, ela está aparecendo. Aí eu vou ser a de vermelha. A toda de vermelha. É, e eu vou ser a de cinta, né? Porque ela vai esperar. Sim, por isso que sonha. Ai, minha testa. Levanta o pé. Chama aí. Eu vou segurar mais. Não, não segura. Não segura. Não segura. Fala sério. Mas eu preciso segurar, professor. Não segura em mim. Não apoia em mim. Segura só depois. Tá, espera. Não faz isso. Não apoia em mim. Tem que esticar bastante, Ana. Não dá, não dá, então. É isso. Deixa essa. É isso, galera. Deixa o pé esticar. E esquece. Ai. Gente, a Sofia sempre se aproveita de mim. Olha que menina chata. Ai. Sai. Sofia, se tu segura, eu nem te enrogo porquê. Sofia, sai, mano. Sofia, sai daqui agora, por favor. Oi, que menina. Sofia, sai. Sofia. Sofia, sai daqui, por favor, é sério. Sofia, sai. Sofia. Por favor, é sério. Eu sou a minha que convenciana a Laura a fazer essa. A fazer essa daqui. Gente, meu Deus. Tá, eu acho que melhor a gente... Claramente, não vai dar certo. A gente vai parar no hospital, mas ok. Baixo do meu joelho, gente, toma pizza. Por nada. Cabeça com cabeça, vem. Pera. Aqui assim? É, eu acho. Cabeça ou pé? Ai, cara. Ai. A gente tá com o mesmo pé? Meu Deus, eu sei. Calma. Sofia, não vai dar certo, porque a gente tá querendo assim, não. Eu vou bater com a cabeça no chuveiro e depois eu vou me machucar muito. A gente vai ter que te dar ideia. Meu Deus do céu. Gente. Gente. Essa pose aqui não vai dar certo. Meu Deus. Vai, galera. Mais nada, gente. A gente ainda tem mais uma bônus. Ai. Se você deixar o like, vai ter uma bônus. Você tem 10 segundos, vai. 5, 4, 3, 2. Gente, deixa o like aí pela feiura da Sofia. Deixa o like. Gente, a posição vai tá aparecendo aqui do lado. Tá aparecendo aqui do lado. É essa daí. Sofia está muito animada, como vocês podem observar. Mas no canal dela tava bem animada. Ela só não retribui nada aqui, porque ela tem um beijo de mim. Porque o meu top é de 7 anos e dela não. Mano, ela comprou um top de 7 anos de idade, gente. Ela tem problema mental. Ai, não. Amiguinha aqui, tô. É assim, ó. É assim, cansadas, assim, ó. Faz assim com a mão, assim. Tipo, 5. Isso. Não, não é pra grudar. É só pra ficar encostada assim, isso. E agora? Chega na sala, porque tá muito... Meu Deus, a televisão, Sofia. No meu nome de Deus. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Minha mãe que vai matar a minha televisão daqui de casa. Mas ela também vai brigar comigo. Ih, mas... Como é que era? Vai ser assim. Que bosta. Gente, é... A gente já terminou o desafio aqui. A Sofia tá editando o vídeo dela. Eu já editei o vídeo, só que não tem final. E eu tô fazendo ele agora. É isso, gente. Beijo. Deixa o like.